Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso tutorial Como consultar um processo no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Para isso, você vai no seu buscador, digitar STJ, clica em Consulta Processual, vai ser redirecionado até a página de Consulta Processual do Superior Tribunal de Justiça, clica em Acesso ao Sistema, clicando em Acesso ao Sistema. Você será novamente redirecionado até a página de Consulta Processual, onde você terá diversas opções para a consulta de um processo. Pode ser através do número do processo de primeira instância, através do número do processo no Superior Tribunal de Justiça, através do AB do advogado, ou então através do nome da parte. Para ser mais fácil, quem não tem, se você não dispõe do número do processo, você pode ir diretamente através do nome da parte. Vamos colocar aqui Autor e vamos usar o nome aleatório, que é título de exemplo, para a consulta. Vamos colocar aqui João. João Silva. Pronto. João Silva. Vamos consultar aqui o processo de João Silva. Colocando o seu nome aqui, você clica em Consultar, e a página do STJ vai carregar todos os processos que tem a ver. Vamos ao resultado de João Silva. Demora um pouquinho para carregar. Pronto. Aqui todos. João Batista da Silva. Pronto. Clicando aqui em João Batista da Silva, tem o número do processo, e o número do processo no STJ, que é um RESP, recurso especial. Também aqui você pode ver a unidade da federação, RESP de Alagoas. Clicando sobre ele, vamos aqui consultar, e você vê detalhes do processo, como onde está tramitando, o ramo do direito, o assunto, o tribunal de origem, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a fase do processo aqui, o que aconteceu, as decisões, se há alguma decisão ou não. Você pode clicar aqui, não há decisões, publicações, também não há detalhes. Assim, simples. Consultar fácil, fácil. Qualquer pessoa pode fazer, e ter acesso diretamente ao processo. Claro que é sempre bom você ter o auxílio de um advogado, mas as pessoas às vezes estão ansiosas, estão na decisão, quer saber como anda o seu processo, então, se você está incomodando o advogado, pode ir diretamente, você mesmo, através da sua casa, através do seu computador, seu smartphone, ver como anda o processo. SCQM não foi autuado no dia 13 de abril de 2020, por isso, não tem nenhuma decisão ainda. Esse foi o nosso tutorial, espero ter ajudado, e até uma próxima. e até uma próxima.